A PM apreende drogas em um distrito de Governador Valadares. No combate ao tráfico de drogas, a equipe estava em patrulhamento na zona rural. Viu que essas pessoas que estão à margem da sociedade não gostam desse tipo de patrulhamento de segurança. Os militares que estavam fazendo essa ronda visualizaram na rua Belisário Joaquim Nascimento dois maiores e um adolescente consumindo drogas. O trio foi abordado e foram encontrados 13 porções de substâncias semelhantes à pasta base de cocaína. Três papelotes, três aparelhos celulares e R$ 150,00 em dinheiro foram apreendidos. Os dois foram presos por tráfico de drogas e também corrupção de menores, já que tinha esse menor junto ao grupo. Todos foram encaminhados para a delegacia de Governador Valadares para prestarem esclarecimentos.